Fotos mostram o local onde os tabletes de maconha localizados pelos militares do tático móvel estavam enterrados. A apreensão da droga aconteceu nesta quarta-feira na rua Vereador Lúcio Antônio Tomé, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Dois menores de 15 anos foram apreendidos por suspeita de tráfico de drogas e levados à Delegacia de Polícia Civil. Segundo o sargento Cota, a maconha foi apreendida enquanto os militares realizavam intervenção no bairro Aparecida com o objetivo de averiguar informações de que indivíduos estavam utilizando uma lavoura de café para enterrar drogas. Foi constatado um local aproximado e durante a vistoria foi localizado um volume, sacolas contendo em seu interior materiais entorpecentes a princípio, materiais semelhantes à maconha, já preparados para comércio. E simultaneamente outra equipe de apoio realizaram abordagem dos indivíduos envolvidos a princípio com a comercialização de entorpecentes naquela localidade, os suspeitos. E durante as diligências foi confirmado que seriam esses os indivíduos, os conduzidos, os autores que teriam enterrado esses materiais nessa lavoura. O material estava próximo a um pé de café, fizeram um buraco ao solo e enterraram esse material condicionado em sacolas. Os militares retiraram de circulação 121 tabletes pequenos de maconha e 3 tabletes médios da mesma droga. Também foram apreendidas uma quantia de R$ 252,00 em dinheiro e embalagens comumente utilizadas para acondicionar a droga para venda. Adolescentes que já têm passagem por tráfico ilícito de drogas, já foi conduzido pelos militares em outra ocasião, inclusive na mesma localidade e pela mesma situação aí. Na última segunda-feira, durante incursão na mesma rua, o tático móvel apreendeu uma barra de maconha jogada em um lote vago próximo ao local de onde a equipe se encontrava incursionada. As informações recebidas pelo Centro de Operações Policiais Militares, o COPOM, davam conta de que dois indivíduos a bordo de uma moto teriam dispensado a droga. Justamente nessa segunda-feira aí, diante de informações de que indivíduos haviam arremessado um material suspeito em um lote vago nas proximidades aí dessa ocorrência de hoje, a equipe localizou aí na ocasião uma barra de substância aí semelhante à maconha que acredita-se ser também da mesma origem aí e ter ligação com essa ocorrência dessa data, dessa data de hoje aí, referente ao tráfico ilícito de drogas. Agora as investigações ficaram a cargo aí da Polícia Civil? Positivo. A Polícia Civil vai dar prosseguimento agora aí e solucionar aí, né, chegar até as nuances aí envolvendo essas ocorrências aí.